Allan Kardec, Revista Espírita, Maio de 1861, O Anjo da Cólera. Um dos nossos correspondentes de Varsóvia, escreve-nos o seguinte, abre aspas, ouso reclamar vossa atenção para um fato de tal forma extraordinário que seria preciso colocá-lo na categoria do absurdo, se o caráter da pessoa que me relatou não fosse uma garantia de sua realidade. Todos nós que do Espiritismo conhecemos tudo quanto foi tratado por vós, tão judiciosamente, o que significa que julgamos compreendê-lo bem. Não encontramos explicação para este fato. Desse modo, entrego-o a vossa apreciação, rogando-me perdoeis o tempo que vos faço perder para o ler. Caso não o julgueis digno, dê um exame mais sério. Eis do que se trata. A pessoa de quem falei acima estava, em 1852, em Vilna, cidade da Lituânia, na época assolada pela cólera. Sua filha, encantadora menina de 12 anos, era dotada de todas as qualidades que constituem as naturezas superiores. Desde a mais tenra idade, fez-se notar por uma inteligência excepcional, uma bondade de coração e uma candura verdadeiramente angélicas. Em nossa região, ela foi uma das primeiras a gozar da faculdade mediúnica, sempre assistida por espíritos de ordem bastante elevada. Muitas vezes, e sem ser sonâmbula, tinha pressentimento do que ia acontecer, e o predizia sempre com justeza. Estas informações não me parecem inúteis para julgar de sua sinceridade. Certa noite, tão logo as velas acabavam de ser apagadas, a garota, ainda completamente desperta, viu erguer-se diante de seu leito, a figura lívida e sangrenta de uma velha, cuja simples visão a fez estremecer. A mulher aproximou-se do leito da menina e lhe disse, Sou a cólera e venho pedir-te um beijo. Se me beijares, voltarei aos lugares que deixei e a cidade ficará livre da minha presença. A heróica menina não recuou diante do sacrifício, colou os lábios sobre o rosto gelado e úmido da velha e a visão, se era visão, desapareceu. Apavorada, a menina não se acalmou, senão ao colo do pai, que, embora nada compreendendo do caso, estava, no entanto, convencido de que a filha havia dito a verdade. Mas não falaram a ninguém. Por volta do meio-dia, receberam a visita de um médico, amigo da família. Venho trazer-vos uma boa notícia, disse ele. Esta noite, nenhum doente foi encaminhado ao hospital dos coléricos, que acabo de visitar. E, com efeito, desde esse dia, a cólera deixou de ceifar. Cerca de três anos mais tarde, essa pessoa e sua família fizeram outra viagem à mesma cidade. Durante sua estada, a cólera reapareceu e as vítimas já eram contadas por centenas. Quando, uma noite à mesma velha, apareceu junto ao leito da menina, sempre perfeitamente desperta, e lhe fez o mesmo pedido, acrescentando que, se sua prece fosse atendida, dessa vez deixaria a cidade para nunca mais voltar. Como da primeira vez, a jovem não recuou. Logo viu abrir-se um sepulcro e se fechar sobre a mulher. A cólera acalmou-se, como que por milagre, não tendo sido do meu conhecimento que haja reaparecido em Vilna. Era uma alucinação ou uma visão real? Ignoro-o. Tudo quanto posso garantir é que não posso duvidar da sinceridade da mocinha e de seus pais. Fecha aspas. Realmente, o fato é muito singular. Os incrédulos não deixarão de dizer que é uma alucinação, mas provavelmente ser-lhes ia mais difícil explicar esta coincidência com um fato material que nada podia deixar prever. Uma primeira vez, isto poderia ser levado à conta do acaso. Essa maneira tão cômoda de passar sobre aquilo que não se compreende, mas em duas ocasiões diferentes, em ocasiões idênticas, era mais extraordinário. Admitindo o fato da aparição, restava saber o que era essa mulher. era realmente o anjo exterminador da cólera? Estariam os flagelos personificados em certos espíritos encarregados de os provocar ou de os fazer cessar? Podia-se crer, vendo este desaparecer pela vontade dessa mulher. Mas, então, por que se dirigia ela àquela garota estranha à cidade? E de que maneira um beijo desta podia ter tal influência? Embora o Espiritismo já nos tenha dado a chave de muitas coisas, ainda não disse a última palavra. No caso de que se trata, a última hipótese, nada tinha de positivamente absurda. Confessamos que, inicialmente, nós nos inclinávamos para este lado, não vendo no fato o caráter da verdadeira alucinação. Algumas palavras dos Espíritos vieram derrubar a nossa suposição. Eis a explicação muito simples e muito lógica dada por São Luís na Sessão da Sociedade em 19 de abril de 1861. Pergunta O fato que acaba de ser relatado parece muito autêntico. A propósito, gostaríamos de obter algumas explicações. Primeiramente, poderias dizer quem é essa mulher que apareceu a menina e disse ser a cólera? Resposta Não era a cólera. Um flagelo material não reveste a aparência humana. Era o espírito familiar da menina que assim experimentava sua fé, fazendo coincidir esta prova com o fim do flagelo. Essa prova era salutar para a criança que a sofria. Idealizando-as, fortalecia as virtudes em germes, nesse ser protegido e abençoado. As naturezas de Escol, as que, vindo ao mundo, trazem a lembrança dos bens adquiridos, muitas vezes recebem essas advertências que seriam perigosas para uma alma não depurada e não preparada pelas migrações anteriores aos grandes devotamentos do amor e da fé. Pergunta O espírito familiar dessa jovem tinha bastante poder para prever o futuro e o fim do flagelo? Resposta Os espíritos são os instrumentos da vontade divina e muitas vezes elevados à altura dos mensageiros celestes. Pergunta Os espíritos não têm nenhuma ação sobre os flagelos, como agentes reprodutores? Resposta Eles não têm absolutamente nada com isto, assim como as árvores com o vento e os efeitos com as causas. Na previsão de respostas conforme ao nosso primeiro pensamento, tínhamos preparado uma série de perguntas que, em consequência, se tornaram inúteis. Isto prova, uma vez mais, que os médiuns não são o reflexo do pensamento de quem interroga. Não obstante, devemos dizer que a respeito não tínhamos nenhuma opinião prévia. Em falta de outra melhor, inclinávamos para a que havíamos emitido, porque não nos parecia impossível. Contudo, sendo mais simples e mais racional, a explicação dada pelo Espírito, nós a julgamos infinitamente preferível. Aliás, pode-se tirar do fato uma outra instrução. O que aconteceu àquela mocinha deve ter se produzido em outras circunstâncias e, mesmo na antiguidade, desde que os fenômenos espíritas são de todos os tempos. não seria uma das causas que levaram os antigos a personificar e a ver em cada coisa um gênio particular? Não pensamos que seja preciso buscar-lhe a causa apenas no gênio poético, uma vez que se vêem essas ideias em povos menos avançados. Suponhamos que um fato semelhante a esse que relatamos, se tivesse produzido num povo supersticioso e bárbaro, não era preciso mais para acreditar na ideia de uma divindade malfazeja, que não se podia apaziguar senão lhe sacrificando vítimas. Como já dissemos, todos os deuses do paganismo não têm outra origem senão as manifestações espíritas. O cristianismo veio derrubar os seus altares, mas ao espiritismo estava reservado dar a conhecer a sua verdadeira natureza e lançar a luz sobre os fenômenos desnaturados pela superstição ou explorados pela cupidez. espiritismo Alain Kardec Revista Espírita Maio de 1861 Fenômenos de transporte Esse fenômeno é, sem contradita, um dos mais extraordinários entre os apresentados pelas manifestações espíritas e, também, um dos mais raros, consiste no transporte espontâneo de um objeto que não existe no local em que nos encontramos. Nós já o conhecíamos há muito tempo por ouvir dizer, mas, como há pouco nos foi dado testemunhá-lo, podemos agora dele falar com conhecimento de causa. Digamos, primeiramente, que é um dos que mais se prestam à imitação. Em consequência, faz-se necessário que nos guardemos contra a trapaça. sabe-se até onde pode ir a arte da prestidigitação, no caso de experiências desse gênero, mas, sem se haver com gente do ofício, poder-se ia, facilmente, ser enganado por uma hábil manobra. A melhor de todas as garantias está no caráter, na honorabilidade notória, no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias em que se produzem os fatos. Enfim, no conhecimento esclarecido do espiritismo, único que pode fazer descobrir o que seria suspeito. Dissemos que o fenômeno é um dos mais raros e, menos que os outros, talvez não se produza à vontade e no momento certo. Algumas vezes, embora raramente, pode ser provocado, mas, na maioria das vezes, é espontâneo. portanto, quem quer que se vanglorie de obtê-lo à vontade e à hora marcada, pode, sem temor, ser taxado de ignorante e suspeito de fraude, principalmente se nele se misturar o menor motivo de interesse material. Um médium que tirasse um proveito qualquer de sua faculdade, pode realmente ser médium, mas, como essa faculdade está sujeita a intermitências e os fenômenos dependem exclusivamente da vontade dos espíritos, que não se submetem ao nosso capricho, resulta que o médium interessado, para não se atrapalhar ou para produzir mais efeito, conforme as circunstâncias, chama a astúcia em seu auxílio, porque para ele é preciso que o espírito haja de qualquer maneira, caso contrário, este é substituído pela esperteza do médium, que por vezes se oculta sob os mais simples disfarces. Feitas essas reflexões preliminares que tiveram por fim por enguarda os observadores, vamos voltar ao nosso assunto. Mas, antes de falar do que nos concerne, julgamos dever relatar a carta seguinte que nos foi enviada de Orleans a 14 de fevereiro último. Abre aspas Senhor, é um espírita convicto que vos escreve esta carta. Os fatos que ela relata são raros, devem servir ao bem de todos e já levaram a convicção a várias pessoas que nos cercam e que os testemunharam. O primeiro fato passou-se em 1 de janeiro, de 1861. Uma de minhas parentas, que possui em supremo grau a faculdade mediúnica e que a ignorava completamente antes que eu lhe tivesse falado do espiritismo, via algumas vezes sua mãe, mas tomava o fato como uma alucinação e tratava de a evitar. No dia 1º de janeiro último, por volta das 3 horas da tarde, viu-a novamente. O sobressalto que ela e o marido experimentaram, embora este nada visse, impediu-a de se dar conta de seus movimentos. Alguns minutos depois, entrando novamente nesse aposento, seu marido viu sobre a mesa um anel que a esposa reconheceu perfeitamente como sendo o anel da mãe dela, que a própria filha havia posto no dedo da genitora quando da morte desta última. Alguns dias mais tarde, como aquela senhora sofresse de uma sufocação, a que era sujeita aconselhei a seu marido que a magnetizasse o que ele fez. Ao cabo de três minutos, ela adormeceu profundamente e a lucidez foi perfeita. Então ela disse ao marido que sua mãe lhe havia trazido o anel para lhe provar que está com eles e que vela por eles. seu marido lhe pergunta se ela vê a filha morta há oito anos, com dois anos de idade, e se esta lhe pode trazer uma lembrança. A sonâmbula responde que ela está lá, assim como a mãe de seu marido, que no dia seguinte lhe trará uma rosa e que ele a encontrará sobre a escrivaninha. O fato realizou-se. A rosa murcha estava acompanhada de um papel sobre o qual estavam escritas estas palavras. Ah, meu querido pai, Laura. Dois dias depois, sono magnético. O marido pergunta se poderia receber cabelos de sua própria mãe. Seu desejo é executado no mesmo instante. Os cabelos estão sobre a lareira. Depois, duas cartas foram escritas espontaneamente pelas duas mães. Chego a fatos que se passaram em minha casa após um estudo sério de vossas obras sobre o espiritismo. Veio-me a fé sem que tivesse visto um único fato. O livro dos médiuns me havia incitado a tentar escrever, mas sem nenhum resultado. Persuadido de que nada obteria sem a presença da pessoa da qual falei acima, pedi-lhe que viesse a Orleans, assim como o marido. segunda-feira 11 de fevereiro às 10 horas da noite, sono magnético e êxtase. Ela vê junto de si e de nós os espíritos que a acompanham e tinham prometido acompanhá-la. Pergunto se eu seria médium escrevente. ela responde sim dentro de 15 dias. Acrescenta que no dia seguinte escreverá por intermédio de sua mãe para convencer um de meus amigos, rogando-me que o traga comigo. No dia seguinte 12 às 8 horas da manhã, sono. Perguntamos se lhe devemos dar um lápis. Não, disse ela, minha mãe está perto de ti e escreve, sua carta está sobre a lareira. Vou até lá e encontro um papel dobrado contendo estas palavras, Crede e orai, estou convosco, isto é para vos convencer. Disse-me ainda que nessa noite eu poderia tentar escrever com sua mão posta sobre a minha. Eu não ousava esperar tal resultado. Entretanto, escrevi estas palavras, abre aspa, crede, vou voltar, não esqueçais o magnetismo, não demoreis muito, fecha aspa. Minha parenta devia partir no dia seguinte, à noite escrevemos isto, abre aspa, a ciência espírita não é uma brincadeira, é verdadeira, o magnetismo pode conduzir a ela, orai e invocai aqueles que o coração vos disser, não fiqueis mais por muito tempo, Caterine, fecha aspa, era o nome de sua mãe, ordenaram-me várias vezes que vos escrevesse esses fatos, fui até censurado por não havê-lo feito antes, aliás, ela me disse que poderias ter a prova do que vos digo, e que sua própria mãe iria vos confirmar os fatos, se achamásseis, recebei, etc., fecha aspas. Esta carta relata dois fenômenos notáveis, o dos transportes e o da escrita direta. A propósito, faremos uma observação essencial, é que, quando o marido e a mulher obtiveram os primeiros resultados, estavam sós, preocupados com o que lhes pudesse acontecer, e não tinham o menor interesse em se enganarem mutuamente. Em segundo lugar, o transporte do anel que havia sido enterrado com a mãe, é um fato positivo que não podia ser resultado de uma trapaça, pois não se brinca com essas coisas. Vários fatos da mesma natureza nos foram relatados por pessoas que gozam da nossa inteira confiança e que se passaram em circunstâncias também autênticas. Mas eis um de que fomos duas vezes testemunha ocular, assim como vários membros da sociedade. A senhorita V. D., jovem de 16 ou 17 anos, é excelente médium escrevente e ao mesmo tempo sonâmbula, muito clarividente. Durante o sono ela vê principalmente o espírito de um de seus primos, que por diversas vezes, já lhe havia trazido diferentes objetos, entre os quais anéis, bombons em grande quantidade e flores. É sempre necessário que ela esteja adormecida cerca de duas horas antes da produção do fenômeno. A primeira vez que assistimos a uma manifestação do gênero, houve o transporte de um anel que lhe foi colocado na mão. Para nós que conhecíamos a jovem e seus pais, gente muito honesta, não havia nenhum motivo de dúvida. No entanto, confessamos que, para os estrangeiros, a maneira pela qual isto se passou era pouco concludente. O mesmo não ocorreu na outra sessão, após duas horas de sono prévio, durante as quais a jovem sonâmbula ocupou-se de coisas muito interessantes, conquanto estranhas ao nosso objetivo, o espírito apareceu-lhe com um ramo de flores visível apenas para ela. Não foi senão após muito tempo, estimulado por ardente desejo e provocado por incessantes pedidos, que o espírito fez cair a seus pés um ramo de açaflor. A moça não se deu por satisfeita. O espírito tinha ainda algo que ela queria, novas súplicas durante cerca de meia hora, depois do que um maço de violetas envolvidas por musgo apareceu no soalho. Algum tempo depois um bombom, grande como um punho, caiu ao seu lado. Pelo gosto reconheceram tratar-se de conserva de abacaxi, que parecia ter sido amassada nas mãos. Tudo isso durou cerca de uma hora e durante esse tempo a sonâmbula esteve constantemente isolada de todos os assistentes. Seu próprio magnetizador manteve-se a grande distância. Nós estávamos colocados de maneira a não perder de vista um único movimento e declaramos sinceramente que não houve a menor coisa suspeita. nessa sessão o espírito que se chama Leon prometeu vir à sociedade para dar as explicações que lhe fossem pedidas. Evocamos-lo na sessão da sociedade de 1º de março simultaneamente com o espírito da senhora Caterine que se havia manifestado em Orleans. Eis a conversa que se seguiu. 1. Evocação da senhora Caterine. Resposta Estou presente e pronta a responder. 2. Dissestes a vossa filha e a vossa parenta de Orleans que viríeis confirmar aqui os fenômenos que elas testemunharam. ficaremos muito contentes se recebermos vossas explicações a respeito. A princípio eu perguntaria com que objetivo insististes tanto para que me escrevessem relatando esses fatos? Resposta O que eu disse estou pronta a fazê-lo pois a voz é que mais se deve instruir eu havia dito a meus filhos que vos comunicassem essas provas tendo em vista a propagação do espiritismo 3 a poucos dias fui testemunha de fatos análogos e vou pedir ao espírito que os produziu a gentileza de vir tendo podido observar todas as fases do fenômeno espero dirigir lhe várias perguntas peço que vos unais a ele para completar as respostas caso necessário resposta farei o que me pedis com os dois haverá mais clareza e precisão 4 evocação de leão resposta eis-me pronto a cumprir a promessa que vos fiz senhor observação muito frequentemente os espíritos se eximem de nossas fórmulas de polidez este oferece a particularidade de servir-se sempre da palavra senhor toda vez que o evocamos 5 peço nos digais porque esses fenômenos só se produzem durante o sono magnético do médium resposta isto se deve a natureza do médium os fatos que produzo quando o meu está adormecido poderiam igualmente produzir-se em estado de vigília 6 porque fazeis esperar tanto tempo o transporte de objetos e porque excitais a cobiça do médium exasperando seu desejo de obter o objeto prometido resposta esse tempo é necessário para preparar os fluidos que servem ao transporte quanto a excitação é apenas para divertir os presentes e a sonâmbula 7 eu tinha pensado que a excitação poderia produzir mais abundante emissão de fluidos da parte do médium e facilitar a combinação necessária resposta vós vós enganaste senhor os fluidos que nos são necessários não pertencem ao médium mas ao espírito e em certos casos pode-se mesmo prescindir-se deles e o transporte ocorrer imediatamente 8 a produção do fenômeno se deve a natureza especial do médium poderia dar-se por outros médiums com mais facilidade e presteza resposta a produção se deve a natureza do médium e só pode realizar-se com outros de natureza correspondente quanto a prontidão o hábito que adquirimos correspondendo muitas vezes com o mesmo médium nos é de grande valia 9 a natureza do médium deve corresponder a natureza do fato ou a do espírito resposta faz-se mistério que corresponda a natureza do fato e não a do espírito 10 a influência das pessoas presentes tem algum significado resposta quando a incredulidade e oposição podem prejudicar bastante preferimos fazer nossas provas com crentes e pessoas versadas no espiritismo mas com isso não queremos dizer que a má vontade possa paralisar nos completamente 11 aqui só há crentes e pessoas muito simpáticas há algum empecilho em que olfata ocorra resposta sim aquele para o qual não estou preparado nem disposto 12 estarias num outro dia resposta sim 13 poderíeis fixá-lo resposta um dia em que nada me pedirdes eu virei de improviso surpreender-vos com um bonito ramo de flores 14 talvez haja pessoas que preferissem bombons resposta se há gastrônomos também podem ser contentados creio que as mulheres que não desdenham das flores gostarão ainda mais dos bombons 15 a senhorita VB precisará ficar em estado sonambúlico resposta farei o transporte com ela desperta 16 onde pegastes as flores e os bombons que transportastes resposta as flores eu escolho nos jardins onde me agradam 17 mas e os bombons o comerciante não lhes nota a falta resposta eu os pego onde me apraz o comerciante nada percebe porque ponho outros no lugar 18 mas os anéis tem um valor onde os pegastes isto não prejudica aqueles de quem os tirastes resposta tirei os de lugares de todos desconhecidos e de modo que ninguém possa experimentar qualquer prejuízo 19 é possível trazer flores de outro planeta resposta não a mim não é possível 20 outros espíritos o poderiam resposta sim há espíritos mais elevados do que eu que podem fazê-lo quanto a mim não posso encarregar-me disto contentai-vos com o que vos trago 21 poderiais trazer flores de outro hemisfério dos trópicos por exemplo resposta desde que sejam da terra posso 22 como introduziste esses objetos outro dia já que a sala estava fechada resposta filos entrar comigo por assim dizer envoltos em minha substância quanto a vos falar mais longamente isto não é explicável 23 a senhora caterine considerando-se que o anel que trouxestes a vossa filha estava enterrado convosco como o obtivestes resposta retirei-o da terra e o trouxe a minha filha 24 a leon como tornasteis visíveis esses objetos que um instante antes eram invisíveis resposta tirei a matéria que os envolvia 25 poderias fazer desaparecer esses objetos que transportastes e os transportar novamente resposta assim como os trouxe posso levá-los a vontade 26 ontem abre parênteses o espírito retifica escrevendo quarta feira fecha parênteses exatamente quarta feira o médium vos viu tomar uma tesoura e cortar flores de laranjeira no ramalhete que está em seu quarto realmente tiveste necessidade de um instrumento cortante para isso resposta absolutamente eu não tinha tesoura mas me fiz ver assim para que ficassem bem certos de que era eu quem as tirava 27 mas o buquê estava sob um globo de vidro resposta oh eu bem podia tirar o globo 28 tiraste o globo resposta não 29 não compreendemos como isto pode acontecer credes que um dia chegaremos a ter a explicação desse fenômeno resposta em pouco tempo mesmo não apenas o cremos temos certeza 30 quem acaba de responder leon ou a senhora caterine resposta nós dois 31 a produção do fenômeno dos transportes vos causa alguma aflição um embaraço qualquer resposta não nos causa nenhuma dificuldade quando temos permissão mas poderiam causar e grandes se quiséssemos produzir efeitos sem que para isto estivéssemos autorizados 32 quais as dificuldades que encontrais resposta nenhuma outra senão as más disposições fluídicas que nos podem ser contrárias 33 como trazês o objeto segurais com as mãos resposta não nós o envolvemos em nós 34 trariais com a mesma facilidade de um objeto de peso considerável de 50 quilos por exemplo resposta o peso nada representa para nós trazemos flores porque isto talvez seja mais agradável do que um peso volumoso 35 por por vezes há desaparecimento de objetos cuja causa é ignorada e que se poderia atribuir aos espíritos resposta isto acontece frequentemente muito mais do que pensais tal ocorrência poderia ser remediada se pedíssemos ao espírito para restituir o objeto desaparecido 36 há efeitos que são considerados como fenômenos naturais e que sejam devidos a ação de certos espíritos resposta vossos dias estão repletos de fatos que não compreendeis porque não pensastes neles mas que um pouco de reflexão vos faria ver claramente 37 entre os objetos transportados não se encontram alguns que podem ser fabricados pelos espíritos isto é produzidos espontaneamente pelas modificações que estes imprimem ao fluido ou ao elemento universal resposta não por mim pois para isso não tenho permissão só um espírito elevado o pode 38 um objeto feito de tal maneira poderia ter estabilidade e tornar-se um objeto de uso se um espírito me fizesse uma tabaqueira por exemplo poderia servir-me dela resposta poderia ter se o espírito o quisesse mas também poderia ser apenas para a vista e desvanecer-se ao cabo de algumas horas observação pode pode se classificar na categoria dos fenômenos de transporte os que se passaram na rua des noiers e que relatamos na revista do mês de agosto de 1860 com a diferença de que neste último caso são produzidos por um espírito malévolo que apenas deseja causar perturbação enquanto nos fenômenos aqui tratados são espíritos benevolentes que procuram ser agradáveis e testemunhar simpatia nota sobre a teoria da formação espontânea dos objetos vide o livro dos médiuns capítulo intitulado laboratório do mundo invisível alan kardec revista espírita maio de 1861 conversas familiares de além túmulo o doutor glass nascido em leon morto em 21 de fevereiro de 1861 com 35 anos e meio de idade sociedade espírita de paris 5 de abril de 1861 o o senhor glass era um espírita fervoroso sucumbiu a uma longa e dolorosa enfermidade cujos sofrimentos só eram atenuados pela esperança que dá o espiritismo sua vida laboriosa e acidentada por preocupações amargas e um acidente inicialmente desconhecido abreviaram-lhe a existência foi evocado a pedido de seu pai 1 evocação resposta eis-me aqui 2 ficaríamos muito contentes de nos entreter convosco inicialmente para condescender ao desejo do senhor vosso pai e de vossa esposa e depois porque considerando o estado dos vossos conhecimentos esperamos deles aproveitar-nos resposta desejo que esta comunicação seja para os que me planteiam uma consolação e para vós que me evocais um objeto de estudos instrutivos 3 parece que sucumbistes a uma moléstia cruel poderíeis dar-nos algumas explicações sobre a sua natureza e a sua causa resposta hoje vejo claramente que minha doença era toda moral e terminou por me extinguir dolorosamente o corpo quanto a me estender longamente sobre os meus sofrimentos ainda os tenho bem presentes para não os recordar um trabalho obstinado aliado a uma contínua agitação do cérebro foi a verdadeira fonte do meu mal observação esta resposta é confirmada pela seguinte passagem da carta de seu pai abre aspas sua vida laboriosa e acidentada por preocupações amargas e um acidente inicialmente desconhecido abreviaram sua existência fecha aspas esta carta não tinha sido lida antes da evocação e nem o médium nem os assistentes conheciam o fato 4 também parece que vossas crenças vos auxiliaram a suportar o sofrimento com coragem pelo que vos felicitamos resposta eu tinha em mim a consciência de uma vida melhor isto diz tudo 5 essas crenças contribuíram para apressar o vosso desprendimento resposta infinitamente uma vez que as ideias espiritualistas que se podem ter sobre a vida são por assim dizer indulgências plenárias que afastam de vós após a morte toda a influência terrestre 6 poderíeis descrever-nos o mais exatamente possível a natureza da perturbação que experimentaste sua adoração e as sensações quando vos reconheceste resposta quando morri eu tinha perfeito conhecimento de mim mesmo e entrevia com calma o que muitos outros temem com tanto pavor meu trespasse foi rápido e a consciência de mim mesmo não mudou ignoro quanto tempo durou a perturbação mas quando despertei realmente estava morto 7 no momento em que vos reconhecestes achaste vos isolado resposta sim aliás pelo coração ainda estava ligado à terra não vi imediatamente espíritos à minha volta somente pouco a pouco 8 que pensais dos confrades que buscam por meio da ciência provar aos homens que neles não há senão matéria e que somente ou nada os aguarda resposta orgulho quando estiverem perto da morte talvez se calem é o que lhes desejo ah como dizia Lamenet há pouco existem duas ciências a do bem e a do mal eles tem a ciência que vem dos homens a do mal observação o espírito faz alusão a uma comunicação que Lamenet acabara de dar momentos antes prova de que não esperara a evocação para comparecer a sessão 9 estáis frequentemente junto de vossa esposa do vosso filho e do vosso pai resposta quase constantemente 10 o sentimento que experimentais ao vê-los é diferente do que sentiais em vida quando estáveis junto deles resposta a morte dá aos sentimentos como as ideias uma visão larga mais cheia de esperança que o homem não pode apreender na terra eu os amo mas gostaria de tê-los junto a mim é sobretudo em vista das esperanças futuras que o espírito deve ter coragem e sangue frio 11 estando aqui podeis vê-los em casa sem vos perturbar resposta ó perfeitamente observação um espírito inferior não o poderia somente os que têm certa elevação podem ver simultaneamente de pontos diferentes os outros ainda estão muito terra a terra lendo esta resposta certas pessoas dirão sem dúvida que era uma boa ocasião de controle que se deveria ter perguntado ao espírito o que faziam seus parentes nesse momento e verificar se era exato com que objetivo o teríamos feito para nos assegurarmos de que era realmente um espírito que nos falava mas então se não era um espírito o médium nos enganava ora há muitos anos esse médium prestou seu concurso à sociedade e jamais tivemos ocasião de suspeitar de sua boa fé se o tivéssemos feito como prova de identidade não nos teria valido grande coisa porque um espírito enganador teria podido sabê-lo tanto quanto o espírito verdadeiro assim essa questão teria entrado na categoria das perguntas de curiosidade e de prova que os espíritos sérios desprezam e as quais jamais respondem como fato sabemos por experiência que isto é possível mas sabemos igualmente que quando um espírito quer entrar em certos detalhes ele o faz espontaneamente se o julgar útil e não para satisfazer a um capricho 12 fazeis distinção entre o vosso espírito e o vosso perispírito qual a diferença que estabeleceis entre as duas coisas resposta penso logo sinto e tenho uma alma como disse um filósofo não sei mais que ele a respeito quanto ao perispírito é uma forma como sabeis fluídica e natural mas buscar a alma é querer buscar o absoluto espiritual 13 credes que a faculdade de pensar resida no perispírito numa palavra que a alma e o perispírito sejam uma só e mesma coisa resposta é absolutamente como se perguntasseis seu pensamento reside no vosso corpo um se vê o outro se sente e se concebe 14 assim não sois um ser vago e indefinido mas um ser limitado e circunscrito resposta limitado sim mas rápido como o pensamento 15 quereis indicar o lugar onde estáis aqui resposta a vossa esquerda e a direita do médium nota o senhor alan kardec estava no mesmo lugar indicado pelo espírito 16 fostes obrigado a deixar o vosso lugar para moceder resposta absolutamente nós passamos através de tudo como tudo passa através de nós é o corpo espiritual 17 assim estou mergulhado em vós resposta sim 18 porque não vos sinto resposta porque os fluidos que compõem o perispírito são muito etéreos não suficientemente materiais para vós mas pela prece pela vontade numa palavra pela fé os fluidos podem tornar-se mais ponderáveis mais materiais e mesmo afetar o tato o que acontece nas manifestações físicas e é a conclusão deste mistério observação suponhamos um raio luminoso penetrando no local escuro pode-se atravessá-lo nele mergulhar sem lhe alterar a forma nem a natureza embora esse raio seja uma espécie de matéria é tão sutil que não oferece nenhum obstáculo a passagem da matéria mais compacta dá-se o mesmo com a coluna de fumaça ou de vapor que igualmente pode ser atravessada sem dificuldade somente o vapor por ter mais densidade produzirá no corpo uma impressão que não produz a luz 19 suponhamos que neste momento pudesseis tornar-vos visível aos olhos da assembleia que efeitos produziriam nossos dois corpos um dentro do outro resposta o efeito que vós mesmos imaginais naturalmente todo o vosso lado esquerdo seria menos visível que o direito estaria num nevoeiro no vapor do perispírito o mesmo ocorreria do lado direito do médium 20 suponhamos agora que vos pudesseis tornar não apenas visível mas tangível como já aconteceu algumas vezes isto poderia acontecer conservando a situação em que estamos resposta forçosamente eu me mudaria pouco a pouco de lugar e me construiria ao vosso lado 21 há pouco quando falei somente da visibilidade dissesteis que estariais entre mim e o médium o que indica que terias mudado de lugar agora para a tangibilidade parece que vos afastais ainda mais não seria possível tomar des as duas aparências conservando nossa posição inicial eu ficando mergulhado em vós resposta não absolutamente já que respondo a pergunta eu me reconstruiria ao lado não me posso solidificar naquela posição só posso aí ficar se permanecer fluídico observação dessa explicação ressalta grave ensinamento no estado normal isto é fluídico e invisível o perispírito é perfeitamente penetrável a matéria sólida já no estado de visibilidade há um começo de condensação que o torna menos penetrável enquanto no estado de tangibilidade a condensação é completa e a penetrabilidade não pode mais ocorrer 22 credes que um dia a ciência chegue a submeter o perispírito a apreciação dos instrumentos como o faz com os outros fluidos resposta perfeitamente não conheceis ainda senão a superfície da matéria mas a sutileza a essência da matéria só conhecereis pouco a pouco a eletricidade e o magnetismo são caminhos certos 23 com que outro fluido conhecido o perispírito tem mais analogia resposta com a luz a eletricidade e o oxigênio 24 há aqui uma pessoa que julga ter sido o vosso camarada de colégio não a reconheceis resposta não a vejo não me lembro 25 é o senhor Lucien B de Monte Brisson que esteve convosco no colégio de Lyon resposta eu jamais teria pensado em vos encontrar assim estudei intensamente na terra mas vos asseguro que meus estudos como espírito são ainda mais sérios mil vezes obrigado por vossa lembrança Alain Kardec Revista Espírita Maio de 1861 Questões e problemas diversos O senhor Jobarte de Bruxelas nos dirige a seguinte carta assim como as respostas obtidas as diversas perguntas abre aspas meu caro presidente estando Bruxelas tão longe de Paris quanto a lua do sol os raios do espiritismo ainda não a aqueceram todavia o senhor Nicolas B tendo-me consagrado dois dias deu notícia de um médium escrevente de primeira ordem que nos surpreende diariamente tanto mais quanto ele mesmo está admirado dos magníficos ditados que lhes são feitos pelo espírito de Tertuliano o qual deseja que ele escreva um livro explicativo do quadro da criação dos mundos a partir do caos até Deus eu o li ontem ao grande pintor Viertes que o compreendeu e quer consagrar-lhe uma página de cem pés não ouso enviar-vos esses sublimes ditados antes que vos tenhais assegurado da identidade da personagem junto apenas dois ou três fragmentos que acabo de extrair dos rascunhos mediúnicos que conservo preciosamente nós chamamos cabanes ou materialista que é tão infeliz quanto o vosso ateu e todos os outros quebradores de lápis chamai pois a Henri Mondo para saber a longa fieira de matemáticos que ele deve ter habitado todo o mundo quer que se descubra Jude o assassino do senhor Poinsot A rendição de Gaeth nos foi anunciada com oito dias de antecedência tenho também a ordem de escrever um livro mas não sei por onde começar não sendo nem me podendo tornar um médium escritor sob o pretexto de que não é mais necessário vosso discurso de Lyon é admirável eu os fiz ler aos humanimais mais avançados de nossa lua não há muitos aqui infelizmente quando me irei aquecer ao vosso sol adeus caro mestre fecha aspas Jobard pergunta os magos os sábios os grandes filósofos e os profetas antigos não eram médiums resposta evidentemente sim o laço que os unia às inteligências superiores agia sobre eles e lhes inspirava novos pensamentos sem falar de sua própria superioridade que lhes permitia emitirem apreciações mais exatas eles comunicavam aos espíritos encarnados ideias que pareciam profecias porque estas nada mais são do que comunicações vindas dos grandes espíritos e como possuíam uma parte dos atributos divinos as ideias anunciadas tinham um caráter de adivinhação e forçosamente se realizaram nos tempos e épocas indicados perguntas a mediunidade é pois um favor aos que a possuem resposta o verdadeiro médium que não faz profissão desse dom sublime evidentemente deve tornar-se melhor como não seria de outro modo quando a cada instante pode receber impressões tão favoráveis ao seu progresso na senda do bem as ideias filosóficas que emite não só por seu próprio espírito mas ainda e principalmente por nós são retificadas naquilo que a sua inteligência muito fraca poderia compreender mal e mal enunciar observação do senhor Jobarte destas respostas plenas de justeza segue-se que os bons médiums se multiplicam a raça humana melhora e acabará trazendo num dado tempo o reino de deus a terra pergunta nas estatísticas do crime nota-se que os operários que trabalham o ferro nela figuram raramente terá o ferro alguma influência sobre eles resposta sim porque nesse trabalho de transformação da matéria há algo que deve elevar o espírito menos dotado uma influência magnética age sobre ele o ferro é o pai de todos os minerais é o mais útil ao homem para ele representando a vida de todos os dias ao passo que os metais que chamais ricos representam para os espíritos em baixo estágio a fonte da satisfação de todas as paixões humanas são os instrumentos do espírito do mal pergunta todos os metais podem transformar-se uns nos outros como pretendem certos sábios resposta sim mas essa transformação só se fará com o tempo pergunta e o diamante resposta é carbono desprendido da fonte que o produziu em estado gasoso e que se cristalizou sob pressões que não podeis apreciar mas chega de perguntas não as posso responder Tertuliano observação do senhor Jobardi geralmente os espíritos se recusam a responder as perguntas que poderiam fazer a fortuna de um homem sem trabalho cabe a ele buscar porque as pesquisas fazem parte das provas que deve sofrer na penitenciária que devemos atravessar é provável que os espíritos não saibam mais que nós quanto as descobertas a fazer como nós podem pressenti-las podem guiar-nos em nossas pesquisas mas não nos podem evitar o prazer ou o trabalho de pesquisar nem por isso é menos agradável quando julgamos ter uma solução obter sua aprovação que podemos considerar como uma confirmação nota sobre o assunto da observação acima vide o livro dos espíritos número 532 e seguintes o livro dos médiums capítulo das evocações das perguntas que se podem fazer aos espíritos número 78 e seguintes abre parênteses nota do tradutor provável cochilo de revisão em vez do item 78 e seguintes de o livro dos médiums considerar os itens 291 perguntas sobre os interesses morais e materiais 294 perguntas sobre as intervenções e descobertas e 295 perguntas sobre tesouros ocultos do livro citado o item 78 se refere ao fenômeno da suspensão das mesas parte segunda capítulo 4 da teoria das manifestações físicas fim da nota fecha parênteses observação do senhor Allan Kardec a carta do nosso honrado confrade é anterior a publicação do número de março da revista no qual inserimos um artigo sobre o senhor Poinsot quanto a Henri Mondo várias explicações foram dadas na sociedade as circunstâncias porém não permitiram ainda completar sua evocação razão pela qual ainda não nos manifestamos a propósito do pedido que nos fez o senhor Jobardi de nos assegurarmos da identidade do espírito que se comunicou sob o nome de Tertuliano já lhe respondemos em tempo o que a respeito dissemos em nosso O Livro dos Médiuns não poderia haver materiais de identidade do espírito de personagens antigas sobretudo quando se trata de um ensinamento superior ou mais das vezes o nome é apenas um meio de fixar as ideias considerando-se que entre os espíritos que nos vem instruir o número dos desconhecidos na terra é incontestavelmente maior o nome é antes um sinal de analogia que dê identidade só se lhe devendo ligar uma importância secundária o que se deve considerar antes de tudo é a bondade e a racionalidade do ensino se em nada desmentir o caráter do espírito cujo nome toma se estiver a sua altura é o essencial se for inferior a origem deve ser suspeita porque um espírito pode fazer melhor mas não pior do que quando vivo desde que pode ganhar mas não perder o que havia adquirido consideradas sob esse ponto de vista as respostas seguintes nos parecem imputáveis a tertuliano donde concluímos que pode ser ele sem o poder afirmar ou um espírito de sua categoria que tomou esse nome para indicar a posição que ocupa as perguntas e respostas seguintes nos foram endereçadas por um de nossos correspondentes de São Petersburgo 1 eu queria me dar conta de qual pode ser o destino da beleza no universo não será um escolho que serve as provas resposta cresce em tudo que se espera espera-se tudo o que se ama ama-se tudo o que é belo portanto a beleza contribui para fortalecer a fé se muitas vezes ela se torna uma tentação não é por causa da beleza em si um dos atributos das obras de Deus mas por causa das paixões que semelhantes as arpias murcham tudo o que tocam 2 e que dirás do amor resposta é um bem de Deus quando germina e se desenvolve num coração não corrompido casto e puro é uma calamidade quando as paixões a ele se misturam tanto eleva e depura no primeiro caso quanto perturba e agita no segundo é sempre a mesma lei admirável do eterno beleza amor memória de uma outra existência talentos que trazês ao nascer todos os dons do criador podem tornar-se venenos ao sopro excitante das paixões que o livre arbítrio pode conter ou desenvolver 3 rogo a um bom espírito a gentileza de esclarecer-me quanto as perguntas que ele vou submeter a propósito dos fatos relatados as páginas 223 e seguintes de o livro dos médiums sobre a transfiguração abre parênteses nota do tradutor o livro citado segunda parte capítulo 7 da bicorporiedade e da transfiguração fim da nota fecha parênteses resposta pergunta pergunta 4 se no aumento de volume e peso da mocinha das cercanias de santi etienne o fenômeno se produzia pelo adensamento de seu perispírito combinado com o de seu irmão como é que os olhos dela que deviam ter ficado no mesmo lugar podiam ver através da espessa camada de um novo corpo que se formava diante deles resposta como veem os sonâmbulos com as pálpebras fechadas pelos olhos da alma 5 no fenômeno citado o corpo aumentou no fim do capítulo 8 abre parênteses nota do tradutor corresponde ao item 124 parte segunda capítulo 7 o livro dos médiums fim da nota fecha parênteses está dito ser provável que se a transfiguração tivesse ocorrido sob o aspecto de uma criancinha o peso teria diminuído proporcionalmente não posso me dar conta conforme a teoria da irradiação e da transfiguração do perispírito que este possa tornar-se menor que um corpo sólido parece-me que o último deveria ultrapassar os dois perispíritos combinados resposta como o corpo pode tornar-se invisível pela vontade de um espírito superior ou da mocinha também se torna invisível pela força de um poder independente de sua vontade ao mesmo tempo combinando-se com o do menino seu perispírito pode formar e realmente forma a imagem dessa criança a teoria da mudança do peso específico te é conhecida 6 após haver dissipado uma a uma as minhas dúvidas e reafirmado minha fé na sua base o espiritismo me deixa uma questão não resolvida e como os espíritos novos que Deus cria e que se destinam a um dia tornar-se espíritos puros depois de terem passado pela peneira de uma multidão de existências e de provas saem tão imperfeitos das mãos do criador que é a fonte de toda perfeição e não se melhoram gradualmente se não se afastando de sua origem resposta esse é um mistério que o eterno não nos permite penetrar antes que nós espíritos errantes ou encarnados tenhamos atingido a perfeição que nos é indicada graças a bondade divina perfeição que novamente nos aproximará de nossa origem e fechará o círculo da eternidade observação nosso correspondente não nos diz qual o espírito que lhe respondeu mas a sabedoria de suas respostas prova que não é um espírito vulgar eis o essencial por quanto como se sabe o nome pouco importa nada temos a dizer quanto as primeiras respostas que concordam em todos os pontos com o que nos foi ensinado provando que a teoria que demos dos fenômenos espíritas não é produto de nossa imaginação visto ser dada por outros espíritos em tempos e lugares diversos e fora de nossa influência pessoal apenas a última resposta não resolve a pergunta feita vamos tentar remediá-la digamos primeiramente que a solução pode ser facilmente deduzida do que está dito com alguns desenvolvimentos em o livro dos espíritos sobre a progressão dos espíritos números 114 e seguintes temos pouca coisa a acrescentar os espíritos saem das mãos do criador simples e ignorantes mas nem são bons nem maus do contrário desde a sua origem teria Deus votado uns ao bem e a felicidade e outros ao mal e a desgraça o que não estaria nem conforme a sua bondade nem de acordo com a sua justiça no momento de sua criação os espíritos não são imperfeitos senão do ponto de vista do desenvolvimento intelectual e moral como a criança ao nascer como o germe contido na semente da árvore mas não são maus por natureza ao mesmo tempo neles se desenvolve a razão o livre arbítrio em virtude do qual escolhem uns o bom caminho outros o mal fazendo que uns cheguem ao objetivo mais cedo que outros mas todos sem exceção devem passar pelas vicissitudes da vida corporal a fim de adquirir experiência e ter o mérito da luta ora nessa luta uns triunfam outros sucumbem conquanto os vencidos possam sempre se erguer e resgatar os seus fracassos esta questão levanta outra mais grave que muitas vezes nos tem sido apresentada é a seguinte Deus Deus que tudo sabe o passado o presente e o futuro deve saber que tal espírito seguirá o mau caminho sucumbirá e será infeliz neste caso porque o criou ora por certo sabe Deus perfeitamente a linha que seguirá um espírito pois de outro modo não teria a ciência soberana se o mau caminho no qual se aventura o espírito devesse fatalmente conduzi-lo a uma eternidade absoluta de penas e sofrimentos se porque tivesse falido lhe fosse sempre negado reabilitar-se a objeção acima teria uma força de lógica incontestável e talvez aí residisse o mais poderoso argumento contra o dogma dos suplícios eternos neste caso impossível é sair do dilema ou Deus não conhece a sorte reservada a sua criatura e então não tem a soberana ciência ou se a conhece ele ele a criou para ser eternamente infeliz e portanto não tem a soberana bondade com a doutrina espírita tudo concorda perfeitamente e não há mais contradição Deus sabe que um espírito tomará um mau caminho conhece todos os perigos de que este se acha semeado mas sabe também que dele sairá e que não haverá para ele senão um atraso e em sua bondade e para lhe facilitar multiplica em sua rota as advertências salutares das quais infelizmente nem sempre ele aproveita é a história de dois viajantes que querem alcançar um belo país onde viverão felizes um sabe evitar os obstáculos as tentações que o fariam parar no caminho o outro por imprudência choca-se contra os mesmos obstáculos leva a quedas que o atrasam mas chegará por sua vez se no caminho pessoas caridosas o previnem dos perigos que correm e se por presunção não as escuta mais repreensível será por isso o dogma da eternidade absoluta das penas é atacado violentamente por todos os lados não só pelo ensino dos espíritos mas pela simples lógica do bom senso sustentá-lo é desconhecer os atributos mais essenciais da divindade é contradizer-se afirmando de um lado o que se nega do outro ele cai e as fileiras de seus partidários se esclarecem dia a dia de tal sorte que se é absolutamente necessário nele crer para ser católico em breve não haverá mais verdadeiros católicos assim como hoje não os haveria se a igreja tivesse persistido em fazer artigo de fé do movimento do sol e dos seis dias da criação insistir numa tese que a razão repele é desferir um golpe fatal na religião e dar armas ao materialismo o espiritismo ao contrário vem reavivar o sentimento religioso que se verga aos golpes aplicados pela incredulidade dando sobre as questões do futuro uma solução que o mais severo raciocínio pode admitir rejeitá-lo é dispensar a tábua de salvação Allan Kardec Revista Espírita Maio de 1861 Ensinamentos e Dissertações Espíritas Senhora de Girardin Sociedade Espírita de Paris Médium Senhora Costel Nota Tendo sido feitas algumas observações críticas sobre a comunicação ditada na sessão anterior dada pela Senhora de Girardin Esta as responde espontaneamente faz alusão às circunstâncias que acompanharam aquela comunicação abre aspas venho agradecer ao associado que ouve por bem apresentar a minha defesa e minha reabilitação moral perante vós com efeito eu eu em vida eu amava e respeitava as leis do bom gosto que são as da delicadeza diria mais do coração para o sexo a que pertencia depois de minha morte permitiu Deus que eu fosse bastante elevada para praticar fácil e simplesmente os deveres da caridade que nos ligam a todos espíritos e homens dada esta explicação não insistirei sobre a comunicação assinada com meu nome desde que a crítica e a censura não convém nem a meu médium nem a mim assim crede que virei quando for evocada mas jamais me intrometerei nos incidentes fúteis eu vos falei das crianças deixai-me retomar este assunto que foi a chaga dolorosa de minha vida a mulher necessita da dupla coroa do amor e da maternidade para preencher o mandato de abnegação que Deus lhe confiou ao lançá-la na terra infelizmente eu jamais conheci essa doce e suave preocupação que na alma imprimem esses frágeis depósitos quantas vezes segui com com os olhos rasos de lágrimas amargas as crianças que brincando vinham roçar meu vestido e sentia a angústia e a humilhação de minha decadência eu tremia esperava escutava em minha vida cheia dos sucessos do mundo frutos repletos de cinza não me deixou senão um gosto amargo e decepcionante fecha aspas delfine de girardim observação há neste trecho uma lição que não deve passar despercebida a senhora de girardim fazendo alusão a certas passagens de sua comunicação anterior que levantara algumas objeções disse que em vida amava e respeitava as leis do bom gosto que são as da delicadeza e que conservou esse sentimento depois da morte repudia em consequência tudo o que nas comunicações que levam o seu nome se afaste do bom gosto após a morte a alma reflete as qualidades e os defeitos que tinha durante a vida corpórea salvo os progressos que possa ter feito no bem porque pode ter se melhorado mas jamais se mostra inferior ao que era assim na apreciação das comunicações de um espírito muitas vezes há matizes de extrema delicadeza a observar para distinguir o que realmente é dele ou o que poderia ser uma substituição os espíritos verdadeiramente elevados não se contradizem nunca e podemos corajosamente rejeitar tudo quanto desminta o seu caráter muitas vezes esta apreciação é tanto mais difícil quanto a uma comunicação perfeitamente autêntica pode misturar-se um reflexo seja do próprio espírito do médium que não exprime exatamente o pensamento seja de um espírito estranho que se interpõe insinuando seu próprio pensamento no do médium deve-se pois considerar como apócrifas as comunicações que em todos os pontos e pelo mesmo fundo das ideias desmintam o caráter do espírito cujo nome levam mas seria injusto lhes condenar o conjunto por algumas nódoas parciais que podem ter a causa que acabamos de assinalar a pintura e a música sociedade espírita de paris médium senhor alfred didier a arte foi definida cem mil vezes é o belo o verdadeiro o bem a música que é um dos ramos da arte pertence inteiramente ao domínio da sensação entendam nos e tratemos de não ser obscuro a sensação se produz no homem quando ele compreende a arte de duas maneiras distintas mas estreitamente ligadas a sensação do pensamento que tem por conclusão a melancolia ou a filosofia e depois a sensação que pertence por inteiro ao coração a música a meu ver é a arte que vai mais diretamente ao coração a sensação haveréis de compreender-me está toda no coração a pintura a arquitetura a escultura a pintura antes de tudo atingem muito mais a sensação cerebral numa palavra a música vai do coração ao espírito a pintura do pensamento ao coração a exaltação religiosa criou o órgão quando na terra a poesia toca o órgão os anjos do céu lhe respondem assim a música séria religiosa eleva a alma e os pensamentos a música vulgar faz vibrar os nervos nada mais eu bem gostaria de indicar algumas personalidades mas não tenho esse direito não estou mais na terra amai o requiem de Mozart que o matou não desejo mais que os espíritos a vossa morte pela música a morte viva contudo aí está o esquecimento de tudo quanto é terreno pela elevação moral LAMENÉ FESTAS dos bons espíritos a chegada de um irmão enviada pela senhora Kazemaju médium de Bordeaux também temos nossas festas e isto acontece com frequência porque os bons espíritos da terra nossos irmãos bem amados despojando-se de seu invólucro material nos estendem os braços e nós vamos em grupo inumerável recebê-los à entrada da morada que doravante vão habitar conosco e nessas festas como nas vossas não se agitam as paixões humanas sob rostos graciosos e frontes coroadas de flores ocultando a inveja o orgulho o ciúme a vaidade o desejo de agradar e deprimar sobre rivais nesses prazeres factícios aqui reinam a alegria a paz a concórdia cada um está contente com a posição que ele é assinalada e feliz com a felicidade de seus irmãos pois bem meus amigos com esse acordo perfeito que impera entre nós nossas festas tem um encanto indescritível milhões de músicos cantam em liras harmoniosas as maravilhas de Deus e da criação com assentos mais deslumbrantes que vossas mais suaves melodias longas procissões aéreas de espíritos adejam como zéferos lançando sobre os recém chegados nuvens de flores cujo perfume e variados matizes não podeis compreender depois o banquete fraterno a que são convidados os que com felicidade terminaram suas provas e vem receber a recompensa de seus trabalhos ó meu amigo gostariais de saber mais impotente porém é a vossa linguagem para descrever essas magnificências eu vos disse bastante a vós que sois os meus bem amados para vos dar o desejo de aspirá-las e então caro emílio livre da missão que realizei junto a ti na terra eu a continuarei para te conduzir através do espaço e te fazer desfrutar todas as felicidades Felícia esposa do evocador emílio há um ano seu guia protetor vinde a nós enviada pela senhora Kazemaju médium de Bordeaux o espiritismo é a aplicação da moral evangélica pregada pelo Cristo em toda a sua pureza assim os homens que o condenam sem o conhecer são pouco prudentes com efeito por que qualificar de superstição de charlatanice de sortilégios de demonomania as coisas que o vulgar bom senso fariam aceitar se quisessem estudá-lo a alma é imortal é o espírito a matéria inerte é o corpo perecível a despojar-se de suas formas para não se tornar quando o espírito a deixou senão um monte de podridão sem nome e achais lógico vós que não acrediteis no espiritismo que esta vida que para a maioria dentre vós é de amargura de dores de decepções um verdadeiro purgatório não tenha outro fim senão o túmulo desiludivos vinde a nós pobres deserdados dos bens das grandezas e dos prazeres terrenos vinde a nós e sereis consolados vendo que vossas dores vossas privações vossos sofrimentos devem abrir-vos as portas dos mundos felizes e que Deus justo e bom para com todas as criaturas só nos provou para o nosso bem conforme estas palavras do Cristo bem aventurados os que choram porque serão consolados vinde pois incrédulos e materialistas abrigai-vos sob a bandeira na qual em letras de ouro estão inscritas estas palavras amor e caridade para os homens que são todos irmãos bondade justiça indulgência de um pai grande e generoso para os espíritos que criou e que eleva a si por caminhos seguros embora vos sejam desconhecidos a caridade o progresso moral o desenvolvimento intelectual vos conduzirão ao autor e senhor de todas as coisas não vos instruímos senão para que por vossa vez trabalheis para espalhar essa instrução mas sobretudo fazeio sem azedume sede pacientes e esperai lançai a semente a reflexão e o auxílio de Deus a farão frutificar a princípio para um pequeno número que fará como vós e pouco a pouco aumentando o número de operários vos fará esperar após as semeaduras uma boa e abundante colheita Ferdinande filho do médium progresso intelectual e moral enviada pelo senhor Sabor de Bordeaux venho dizer-vos que o progresso moral é o de mais útil aquisição porque nos corrige de nossos maus pendores e nos torna bons caridosos e devotados aos nossos irmãos entretanto o progresso intelectual também é útil para o nosso adiantamento porque eleva a alma faz com que julguemos mais corretamente as nossas ações facilitando assim o progresso moral inicia-nos nos ensinos que Deus nos tem dado há tantos séculos por homens deméritos diversos que vieram sob todas as formas e em todas as línguas para nos dar a conhecer a verdade e que outros não eram senão espíritos já avançados enviados por Deus para desenvolverem o entendimento humano mas na época em que viveis a luz que apenas clareia um pequeno número vai brilhar para todos trabalhai pois para compreender des a grandeza o poder a majestade a justiça de Deus para compreender des a sublime beleza de suas obras para compreender des as magníficas recompensas concedidas aos bons e os castigos infligidos aos maus enfim para compreender des que o único objetivo a que deveis aspirar é o de vos aproximar des dele Georges Bispo de Perigo e de Sarlat feliz por ser um dos guias do médium a inundação enviada pelo senhor Casimir H de Innsbruck abre parênteses nota do tradutor em vez de Innsbruck não estaria o espírito se referindo a cidade austríaca de Innsbruck fim da nota fecha parênteses traduzido do alemão um dia surgiu uma fonte numa região outrora estéreo a princípio não passava de um delgado filete de água a correr na planície ao qual não deram muita atenção pouco a pouco esse fraco regato engrossou tornando-se ribeirão alargou-se invadiu as terras vizinhas mas as que ficaram descobertas foram fertilizadas e produziram a cem por um contudo um proprietário ribeirinho descontente por ver seu terreno recuado tentou deter o curso para reconquistar a porção coberta pelas águas julgando assim aumentar as suas riquezas ora aconteceu que reprimido o ribeirão submergiu tudo terreno e proprietário tal é a imagem do progresso como um rio impetuoso rompe os diques que se lhe opõem e arrasta com ele os imprudentes que em vez dele seguir o curso procuram entravalo será o mesmo com o espiritismo Deus o envia para fertilizar o terreno moral da humanidade bem aventurados os que souberem aproveitá-lo e infelizes os que tentarem opor-se aos desígnios de Deus não o vedes avançar a passos de gigante pelos quatro pontos cardiais por toda parte sua voz já se faz ouvir e logo cobrirá de tal modo a dos inimigos que estes serão forçados ao silêncio e constrangidos a se curvarem ante a evidência homens os que tentam entravar a marcha irresistível do progresso vos preparam rudes provas Deus permite que assim seja para castigo de uns e glorificação de outros mas vos dá no espiritismo o piloto que vos deverá conduzir ao porto levando nas mãos a bandeira da esperança William avô do médium do médium do médium do médium Obrigado.